Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Words aqui no canal do Aki, mas eu espero ter vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, pessoal, e eu já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, e se por acaso, tá, você tá curtindo essa série, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, me contando isso, vai fazer, vai me ajudar demais a continuar a série aqui com vocês, tá certo, galera? Legal, é o seguinte, é o seguinte, no último episódio nós fizemos muita coisa, mas eu quero até mostrar aqui para vocês, as principais coisas foram, começar a colonização desse lugar, que inclusive eu vou começar a taxar esse lugar aqui, vamos taxar aqui em 5%, acho que isso tá ok, tá certo, então 5% aqui, talvez até 10%, talvez até 10%, vamos observar como é que vai ficar a questão do rap aqui, tá, acho que por enquanto em 10% tá ok, e aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, não, esse lugar aqui eu vou deixar aumentar a mesma quantidade de população, por enquanto é isso, tá certo, legal, outra coisa pessoal, tava dando uma olhada aqui no que que a minha Defend Force tá fazendo, ela por algum motivo tá indo lá na nossa outra colônia, né, ela vai dar um jump, ela tá dando um jump aqui no Tangerine Empire, depois vai dar um jump aqui nessa galera, não sei exatamente porquê que eles tão fazendo isso, mas eles estão, então deixa os caras aí fazer o que eles acham que tem que fazer, certo? Beleza, né? Essa nave aqui, ela tá dando, indo dar refill, ela tá dando, indo dar refill em algum lugar, deixa ela aí fazer isso, não tem problema nenhum, e por enquanto é isso galera, tem uma outra parada que eu tinha feito aqui, eu coloquei algumas minerações, algumas mineradoras aqui para serem construídas em alguns lugares, tá certo pessoal? Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui, é disso aqui a gente já fez, e a outra coisa, tinha uma outra coisa, mas eu não me lembro o que que era, será que era os resorts? Ó, tem mais lugar aqui de resort, que seria interessantíssimo a gente construir, build resort, perfeito, ok, e esse resort aqui, ele é importante ser feito rápido, porque ele é justamente aqui ao redor do Império dos Humanos, então se eu não pegar lá os humanos, vamos pegar rapidinho, e beleza, galera, além disso, eu tava dando uma olhada geral aqui nas nossas tecnologias, tá certo? No sentido de que, pensando no que que nós vamos colonizar, no que que nós vamos pesquisar agora e tudo mais, vamos lá, primeira coisa, eu quero fazer naves de transporte de exército, tá? Então a gente já vai dar um pay nisso aqui, justamente pra gente ter naves que vão nos possibilitar a construir mais, a transportar tropas de um lado pro outro, fazer assalto no seguinte sentido de invadir planetas e coisas desse tipo, então a gente já fica bem decente. Depois disso, eu não quero ficar atrás militarmente mais, depois disso, eu vou imediatamente construir destroyers, tá? Destroyers é um salto gigantesco comparado com fragatas, eles são naves muito maiores, tudo bem? Só pra você ter uma ideia, o whole size de um destroyer é de 200, o da fragata é de 150, tá certo? Então destroyers são naves maravilhosas, o problema é que ela tem, o speed dela é bem menor, o base speed dela lá, o base speed dela é de menos, menos 20% e as fragatas, enfim, não tem essa penalização, tá certo? Mais pra frente, vai dar pra gente melhorar os destroyers, acho que, não, são os cruzadores que são melhorados, é, são os cruzadores. Poxa, mas tem um lugar que melhora o destroyer, tenho quase certeza, não tem, ah, tá aqui embaixo, ó, improve the destroyer, sim. Dá pra melhorar os destroyers, daí ele não fica tão ruim, enfim, dá pra dar uma diferenciada ali. Mas por enquanto, eu acho que nós vamos com basic troop transporter, daí nós vamos fazer destroyers, daí layer armor, tá? Isso aqui é literalmente pra ir melhorando essas coisas. Tendo destroyers, eu quero ter light bombers, porque eu vou utilizar bombers com os destroyers. Shipboarding a gente já tem, né? Acho que é por aqui mesmo. E daí nós vamos melhorar os motores, os engines aqui, utilizando os nossos engines e também o maneuvering, tá? Então, é mais ou menos isso. Feito isso, daí nós podemos ir pra armas e outras coisas desse tipo. Por exemplo, é que tinha sensores, algumas outras coisas que a gente queria pegar antes, né? Deixa eu olhar, porque eu acho que talvez a gente já tenha pego. Ah, não, os sensores estão ok. Tem um improved sensors aqui que a gente poderia pegar, mas por enquanto é tranquilo. E tem basic target tracking e basic contra measures também, que seria decente. Vamos botar isso aqui depois. E eu acho que já tem uma bela linha aqui, né? Uma linha militar, né? Uma linha militar agora, mas eu acho que vale a pena pra gente. Deixa aí acontecendo, então, galera. Vamos despausar, deixar as coisas acontecendo. Descobrimos alguma coisa aqui. O que é que nós descobrimos aqui? É bem interessante esse planeta aqui. Onde está isso? Ah, é nas coisas ali. Ok. Tá, constrói isso aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Nosso embaixador. Deixa eu lembrar onde os ambassadors estão. Tem um que está aqui na slave colony. Você está nessa colônia aqui. Beleza. Eu acho que os dois estão aqui, né? A gente ia testar se dois caras melhorariam ou não. Não ia isso? E o outro também. Não, o outro está aqui, na real. Tá, então você... A gente vai transferir você pra um local novo. Que eu acho que é exatamente aqui. Exato. Vá pra lá. Transfere pra lá. E vamos tentar melhorar a relação com aqueles caras. Não sei se a gente vai conseguir, mas... Enfim. Não custa tentar. E aqui nós descobrimos vacala crystal. Coisa que nós não temos. Interessante. Eventualmente a gente constrói. Ah, já manda construir aqui. Não tem porquê. E aqui também a gente já mandou construir, né? Então tá tranquilo, por enquanto. Espera. Não. Não é colonização. É large mining station. O que eu estou fazendo, velho? Certeza que eu fiz caquinha no outro lugar também. Certeza que eu dei misclick. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Não, pessoal. Tá normal. Aqui daria porque eu tenho dois suitability do outro lugar lá. Não daria porque eu tenho zero. Tá? Então quando tem zero suitability, obviamente você não consegue colonizar. Enfim. Então não foi... Foi misclick. Definitivamente foi. A gente não queria fazer aquilo. Mas não foi um misclick tão ruim. Essa nave aqui, onde ela tá? Onde você tá, minha querida? Você tá voltando pra cá ainda. Você não consegue dar refill no lugar mais próximo, não? É. Consegue aqui. Eu sabia. Do seu lado você consegue dar um refill ali. Por que você não tá indo lá? Tá zoando, pô? Vai dar refill lá. Pronto. Agora sim. Legal, legal. Essa nave aqui eu acho que ela tá dando retrofit. Fragata nível 2. E tá maravilhoso isso. Legal, galera. Legal, 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 legal. Deixa eu ver como é que a gente ficou aqui na questão da colônia. Tá em 40. 40 tá ótimo. Aqui tá em 35. Daria até pra aumentar, mas eu não quero. Vamos só até 20. Acima de... Uou, pera. Isso aqui também é outra raça. É uma raça que ainda não tem disponível pra jogar. Mas é uma raça militar também, tá, galera? Esses caras aqui. Vocês gostam de mim? Tá. Eles não tão tão putos comigo. Eles não tão tão putos comigo. O que é bem interessante. Tão putos. Mas não insanamente putos, entendeu? É isso que eu quero falar. Tá, deixa aí. Depois a gente vai tentar justamente virar amiguinhos deles também. Não tem porquê não virar amigos desses caras. Tá, não tem porquê não não virar amigos desses caras. Se bem que... Isso aqui é território de alguém? Que território é esse? Ah, é território dos humanos aqui, ó. Hum, interessante. Tá bom. Então, provavelmente, se a gente colonizar ali, os humanos ficariam putaços. Então, é melhor não. Então, é melhor não. Tá. Legal, galera. Então, ah. Outra parada importante. Deixa eu pausar. Pra gente ver o que tá acontecendo. Onde é isso? Isso aqui é o Light Frighter. Que é naquele planeta perto da gente. É, exatamente. Ah, então aqui e aqui tem problemas. Acho que é exatamente isso. Não, é só aqui mesmo. Tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. É só ali. Tá ok. Não, por enquanto é isso. Beleza. Eu quero vir aqui nas colônias independentes. Isso aqui tá piorando, né? Porque é ruim. Isso aqui também tá piorando. Eu consigo... Mandar gift pra eles? Acho que não, na real. Tá bom. Ainda falta muito tempo? Ainda falta um bom tempo. Tá. Então, não tem o que fazer. Deixa isso aí acontecer. O que é isso aqui? Analisou esses caras. São répteos gigantescos, etc. São bem agressivos, mas são bem leais, caso eles virem amigos. São devotados. É um esporte que eles chamam de Todesh. Todesh é um jogo. Dois Small Rocks, etc. Enfim, né? Small Tribe Equipment. They're leaving the tundra. Wasteland, the ice, etc. Tá bom. Ok. Valeu. É isso. Maravilhoso. Deixa os caras aí. Deixa eu ver se eu já consigo dar um breakthrough, não sei o que. Quanto de grano que eu teria que gastar? 75k. É 75k, é isso, né? Tá falando que eu tenho 2k só na mão? Tá. Eu tenho 2k na mão porque provavelmente eu construí alguma bobagem. Tá? Provavelmente eu construí alguma bobagem. Risk Trade. Pode ser. Oferece aí. Vamos ver se eles aceitam. Eu construí alguma bobagem, galera. Com certeza. Projeto Restricted Trade. Ok. Ah, não. Na real, eu sei o que foi isso, galera. Provavelmente essa grana que a gente gastou foi de Retrofits. Provavelmente foi. Era exatamente isso que eu queria lembrar. Mostrar pra vocês. A maior parte... Agora, é... Foi isso mesmo, galera. MSL2, tá vendo? Deixa eu ver se a gente tá no MSL2 ou MSL3. Não, a gente tá no 3. Ué, não foi, então. Se bem que tá Under Construction. Under Construction. Pera, galera. Tudo tá Under Construction aqui, ó. Under Construction. Não. Isso aqui foi um refit mesmo que aconteceu. Geral. Todas as nossas mining stations estão refitando. Foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, eu quero ver a Space Port aqui. Essas ainda não deram Retrofit. Essa aqui deu. Essa aqui deu. Retrofit. Essa aqui ainda não deu Retrofit. Tá vendo? A gente precisa aqui de 800 e poucos créditos. Então, foi isso que aconteceu, tá? Por isso que nossa grana sumiu. Ah, que pena. Mas tudo bem. Tudo bem. Era um Retrofit necessário aqui, eu diria. Isso. Achamos uma Ancient Data aqui. Tá bom. Investiga aí. Não tem porquê não. Try to Hack ou abrir? Explodir ou hackear? Explodir ou hackear? Tenta hackear. Não sei se vai dar bom. Vai, tenta aí. Levou... Revelou algumas coordenadas aqui, basicamente. Temos algumas coordenadas. Basicamente isso. Certo? Exato. Muito bonito que é horrível. Tá, então. Aqui tem um Resort e um Base pra ser construído. Deixa que isso seja feito. Revelou algumas coordenadas aqui, tá vendo, galera? Então, essas coordenadas aqui me revelam alguma coisa. Eu não sei o que é ainda, mas tá ok. O quê? Nosso cientista morreu. Um no... Tá certo. Tomara que algum cientista, então, dê... É. São os Retrofits que gastaram nossa grana mesmo, galera. Tô vendo aqui. Foi exatamente isso. É uma pena porque eu não consegui dar... Da Breakthrough aqui, né? A gente conseguiria, em teoria. 72k. Vamos juntar essa grana aí e tentar fazer isso. Construir naves? Não. Thank you. Deixa eu ver onde nossas naves estão indo agora. Defender Force. Os caras ainda estão indo, né? Estão subindo ainda. Eu não sei exatamente o que esses caras estão na cabeça, não, velho. Tá vendo? O range deles tá diminuindo bastante. Tudo bem. Um decline aqui. Estão sem missão agora. Esses caras, ok. Vocês seriam legal dar... Todo mundo dar refugio em algum lugar. E vocês ainda estão se movendo pra lá, né? Vocês vão ter combustível suficiente pra chegar lá? Porque não parece. Não parece, galera. Que vai ter combustível suficiente pra chegar lá. Tomara que tenha. Vamos torcer. Ah, tem mais um ponto aqui, ó. Esse cara aqui a gente tem que construir urgentemente. O que é você? 7600 créditos por ruínas ancientes. Ruínas eu acho que vale a pena pagar, tá? Ele falou que tem uma ruína ali, tá bom. Esses caras aqui de novo, velho. A gente tem que dar um jeito nisso. A gente vai dar um jeito nisso. Isso aqui, tá bom, ok. É aqui, né? Exato, tá. Tá, então deixa eu pegar vocês. E eu quero que vocês movam pra cá. Tá, pra gente dar um jeito nisso. Ah lá, galera. Eu fiz uma fucking nave de colônia. De colonização. Não era isso que eu queria. Construíram a fucking nave. Tudo bem. A gente tem uma nave de colonização aí parada. À toa. Se bem que não. A gente precisa sim. Porque ela tá vindo colonizar aqui, provavelmente. Eu acho que é exatamente isso. Que tá no território inimigo e tá. Que é dos humanos isso aqui, né? Aqui na linha dos humanos. Por enquanto é isso. Cara, nosso research tá bem decente, viu? Tá bem decente. Ainda não dá pra construir nada. Aqui tem uma large e tem a galera construindo resort e research station aqui. Mas faltam naves de construção, basicamente. Deixa eu ver isso aqui. Onde é isso? Tá lá embaixo. Tá. Nossas naves de exploração, elas conseguem chegar bem longe, né? Aqui a gente não tem... Não tem tantas naves de exploração mais. Deixa eu ver aqui, inclusive. Quantas naves de exploração nós temos nesse momento, galera? 33. Ok. É um bom número. É um bom número. O que você quer? Não. Tem algumas tropas aí em alguns lugares espalhados. Essas naves aqui dando breakthrough. Pera. A gente já vai ver o que tá rolando. Isso que é a força de defesa. Por que esse cara entrou na força de defesa? O atahel. Não colou. Minha força de defesa, eu perdi naves dela. Tá. Isso... Isso é ruim. Eu tenho certeza que eu tinha mais naves ali. Eu perdi elas. Tá bom. Você... Você e você... A gente vai adicionar vocês. Justamente no defender force. Você... Defender force. Certo? Beleza. Daí o defender force. Vou até clicar neles aqui. Eu vou dar um refuel. Onde será que é a base de refuel mais próxima aqui, né? Espero que seja por aqui. Espero. Tá. Investindo isso aí. Desmiss. Você... Foi detectado. A gente tava roubando o... O... Acurate point of defense. Ok. A gente já roubou. Trompando. Isso aqui. Completamos o point of defense. Maravilhoso. Descobrimos uma parada aqui. Que que é isso? E onde? Descobrimos... Descobrimos uma parada aqui. Tem uma research station aqui do lado. Tem um spaceport do outro. Pera. Qual coisa é isso? Ah, isso aqui é dos humanos. É dos humanos. Ok. Então, enfim. Não dá pra fazer nada. Dá um decline aqui. Isso não foi descoberto. Mas roubou informações do target tracking. Maravilhoso. Pesquisamos target tracking. Beleza. Alguma coisa não detectada aqui. Tem mais alguma coisa aqui além de vacala crystal. Mind station tá aqui já. Então tá tranquilo. Beleza. E isso aqui é... A research. Cara, aqui também tem research. Tá, mas a gente já tem um negócio de research aqui. Ah, isso aqui é dos caras ainda. Isso aqui é dos caras. Não tenho o que fazer. Dá um desmiso aí. Perizórico isso. Não tenho o que inventar, né, galera? Não dá, não dá. Tá. Isso aqui, se possível, eu gostaria de pegar. Isso aqui, se possível, eu gostaria de pegar. Isso aqui é importantíssimo. Porque é um ponto de coisa. Deixa eu vir aqui, galera, rapidinho. Vamos lá. Eu quero dar um build order aqui, se possível. Eu quero dar um build order em construction ship. Vamos fazer aqui pelo menos mais três. Exploration ship também mais três. Beleza. Dá um por seis nisso aqui. É uma grana, mas é um investimento. A gente vai precisar taxar mais nosso planeta natal. Com certeza. Porque a gente não tá conseguindo fazer tanto dinheiro mais. Nossa manutenção começou a ficar pesada. Nossa manutenção começou a ficar pesada. Principalmente por conta da questão de colonizar. Tudo bem? Principalmente por conta disso. A gente tá colonizando, então complica a vida mesmo. Já tem uma nave chegando ali, inclusive. É você? Não, você. É você. Você é a nave colonizadora, né? É exato. Você tá indo pra lá. Tá indo colonizar lá. Tá ótimo, né? Vai ter mais um ponto de colonização. Tá ótimo. Tá tranquilo. Não podemos ir muito no Go Big Go Home. Senão vai dar ruim. A gente vai parar de fazer os breakthroughs aqui nas tecnologias. Enfim, né? Vamos dar uma segurada aqui na questão de colonização nesse momento. Você tá sendo construída? Exato. Naves exploradoras sendo construídas. A gente tá com mil de força nesse cara. Isso é maravilhoso. Obviamente eu consegui fazer com que eles ficassem sem combustível de novo. Porque eu sou bom nisso. Tá, dá. Refill repair. Mais próximo possível. Você também tá sem combustível. Da refluxo repair. Você também tá sem combustível. Refill repair. Você também refluxo repair. Certo? Certo. Agora, essa força de ataque aqui, ela tá bem. Eu acho que a gente já cuidou disso aqui, certo? É a nossa frota de ataque, não é? Exato. Beleza. Em teoria, então, a gente cuidou disso aqui, certo? Muito bom. Pode voltar e fazer refill. Daí a gente vai pra outro lugar. O que você quer me vender? Ancient Ruins. Cara, eu até pegaria, mas não vou pegar não, porque eu preciso dessa grana aí. Desculpa, mas não dá. E vamos cortar isso aqui pela metade agora. Não dá? Vem, isso aqui é muito caro. 44K, ok? Espera aí uns 44. Se der, pronto. Agora já deu. Vamos cortar isso aqui pela metade. Faltam um ano e muitos dias. Se a gente pagar os custos aqui, vai pra 203 dias, que é bem melhor do que 300 dias. Então, ok. E a hiperdrive, cara. Hiperdrive é um enorme salto. Tudo bem? Hiperdrive é um enorme salto. Que é isso? Restricted Agreement? Pode ser. Pra gata, não. Hum, ok. Isso aqui? Construímos, beleza. Isso, você deu o rejected. Adoro. Maravilhindo. Falando em reject, esses caras, se a gente falar com eles assim, ó, está em dois, né? Eu vier com o speak aqui e dá um send gift. É, eu não consigo mandar gift. Bota real. Ah, por algum motivo eu não consigo, meu. Não consegue, não consegue. A gente tá melhorando a relação com esses caras. Deixa eu ver onde foi isso. O cara é muito longe. É lá em cima, né? Tá bom. Tá bom. Dá desmesso. Deixa eu ver... Você. Duas navesinhas dessas agora. Maravilhoso. Tá em posição de defesa. Então, em teoria, ele vai conseguir destruir os bagunho extra, né? Tem algumas áreas de... Vai desmesso. Isso aqui é 800. Uau. Esse cara aqui, se eu fizer isso... Será que eu consigo liberar esses caras? Clicando aqui, será quem vai? Deixa eu ir lá. Só que eu tô com medo da minha força de defesa ir lá. Eu gostaria que minha força de ataque fosse lá. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui, galera, rapidinho. Vamos lá. O que eu descobri aqui? O que eu descobri aqui? Tem recursos não desconhecidos aqui que a gente tá pesquisando cada vez mais? Ou isso aqui você tá me falando do Planetary? Não. É, de fato, um item que a gente não sabia que foi detectado. Ok. Bônus de cenário nesse lugar, o que é maravilhoso. E se existe bônus de cenário, existe o ACA construindo várias coisas aqui. Resort Station, com certeza. Mine Station aqui não faz sentido. Afinal de contas, não tem nada pra minerar. Mas Resort, sim. Isso aqui a gente não quer. Isso aqui... Military Refill? Pode ser. Não tem porquê não. O que é isso? Location bônus. É. O que é isso? O que tem esse? O Tap Onyx. Interessante. Dá um... Não construir isso aqui aqui. Isso aqui é o bônus de cenário que a gente já mandou o Resort ser construído. Tá ok. Aqui já tem uma galera construindo uma estação de viajação aqui. Aqui vai ter carbonate daqui a pouco. Enfim. Tá tranquilo, né, galera? Estamos fazendo grana. As coisas estão andando. Não dá pra reclamar. Não tem muito lugar pra gente construir por enquanto. Mas por enquanto tá ótimo. Cara, tem muita coisa aqui colocada pra ser construída que a gente não tá conseguindo construir. O que é insano, viu? É insano. Tem muita, muita, muita coiseira. Muita coiseira. Mas ok. O que você tá querendo mandar? Não, não quero. Ok. Thank you. Nossos espiões, cara. Eu esqueci de mexer neles. Vocês estão sem missão aqui. Já tem um tempo. Vamos lá de novo. Tem Green Empire. Dá pra gente dar um still research information. São cracks pra gente pegar informação dele. De pesquisa. Enhancement missiles. Cara, disso aqui eu acho que eu não quero nada. Tá. Então vamos pular, né? Vamos pro outro cara. Vamos tentar. Vamos ver o que os humanos têm. Os humanos me odeiam, né? Tudo bem. Todo mundo me odeia. Mas enfim. Os humanos seria interessante pegar a diplomacia com eles. Acho que a gente vai fazer isso. Diplomacia. Vamos roubar a diplomacia dos humanos. Porque daí quem sabe a gente consiga colonizar esse lugar aqui. Acho que vale a pena. Eu quero dar um still research information. Espera. Não. Cancela. Research information nos humanos. Cadê? Não consegui clicar. Pronto. Agora sim. E daí a gente quer roubar... Meu Deus, não dá, né? Sua porcentagem é muito baixa. Hyperdrive technology. Uh! Os caras já estão no mesmo nível de hyperdrive que eu. Uau. Tá. Aqui você apanharia um pouco pra pegar as tranqueiras. A chance de dar errado aqui é bem grande. Não. Então deixa esses caras pra lá. Vamos ver os free lintar ali. Se dá pra gente pegar alguma coisa deles. Cadê? Ok. Free lintar. Search information. Velho, você é ruim pra pegar as coisas. Meu Deus. Não tem nada muito legal aqui desse cara também. Esses caras aqui seriam pior ainda, né? Geralmente é a pior. Tá. Aqui tem alguma coisa que dê pra gente pegar? Nada que eu queira exatamente. Tá. Começa a pegar o... A relação. O tipo de relacionamento com esses caras, né? Eu prefiro pegar dos humanos, mas... Enfim, né? Depois a gente vai fazer isso. Vai trocar pra pegar dos humanos justamente pra conseguir melhorar a relação com esses caras aqui. Durante a relação com esses caras aqui, provavelmente a gente consegue, enfim, coisas deles, né? Eu posso... Mandar 25k pra você. Ok? Você ficou super feliz agora. Limited agreement. E... E é isso, né? Porque a gente já tá fazendo a mindstation, então tá tranquilo. Velho, por que você não aceitou? Quanta real. Você ainda tá indo lá colonizar? Tá, né? Você ainda não chegou ainda, né? Tá indo, ok. Tá. Pesquisamos o Hyperdrive, que é maravilhoso. E... Cenário bônus. Mais um bônus cenário aqui. Uau. A gente não consegue. Ele tá em outra localização? Ah, exato. Dos humanos aqui também. Tá bom. Por isso que a gente não consegue construir nada aqui. Tá ok. Eles, olha eles. Deixa eu ver aqui, galera. Porque agora, em teoria, essa galera me ama. Entendeu? Em teoria, essa galera me ama. Por que não dá pra entrar com o Free Trade Agreement? Não entendo por que que não pode. Não entendo por que que ele não aceita. Ou, em teoria, você já tá aceitando. Espero que já esteja aceitando. Ah, então não. Aparentemente tem boas caras por aí, galera. Aparentemente tem boas caras por aí. Tá, galera. Em teoria, né? A gente tá com um bom relacionamento, ok? E a diplomacia tá nos levando a uma... Uma boa negociação com esses caras. Em teoria, né? A gente vai conseguir colonizar esses lugares? I don't know. Isso aí a gente vai ver depois. O que que tá rolando aqui? Detectamos alguma parada aqui? O que que foi? Aqui nós temos carbonite e polímero. Até poderia já pegar aquilo ali, mas acho que não vale a pena. No Star System, não. Bônus de cenário. Bônus de cenário sempre é interessante. Vamos construir isso aqui. Cara, se é cenário, a gente quer pegar. Ah, é longe e tal. Beleza, mas a gente quer pegar. Pode ser que dê trabalho mais pra frente. Se a gente entrar em guerra e tudo mais. Cara, pode ser. Porque o nosso império tá bem espalhado e tal. Isso definitivamente pode ser. Pode acontecer. Só que mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena pegar. Isso aqui, estando aqui, significa que a nossa tropa de defesa deveria reagir, certo? Cadê esses caras? Onde eles estão nesse momento? Estão lá do outro lado do universo. Estão dando ver full em alguma coisa. Tá. Vocês estão aqui. Acho que nesse lugar aqui eu tinha uma parada. Que ainda está aqui. Os caras conseguem chegar aqui? Eu gostaria de saber isso. Em teoria, consegue. Tá. Então, eu quero que a minha tropa de ataque venha pra cá. Tropa de ataque, se mova pra lá. E é isso. Quero até ver. É, eles são bem rápidos. Só que tem uma parada, né? A gente pesquisou o Hyperdrive. Eu não deveria estar fazendo isso, não. Pera aí. Para, 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 para. Ai, a gente pesquisou o Hyperdrive, galera. Não, 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 não. Tá errado. Vem pra cá. Vem dar refill aqui. Rapidinho. Beleza. O que eu quero fazer, galera? Vamos lá. Homem ship design, rapidão. Tá? E agora eu quero as naves mesmo. State ships. Vamos... Homem colon ship aqui. Vamos dar um upgrade nela. Dando upgrade, automaticamente a gente vai trocar isso aqui por um Gerax Hyperdrive. Que é basicamente o que a gente precisa mesmo, tá? Então, eu não creio que tem alguma coisa a mais que a gente tem que mudar ou coisa desse tipo. Sinceramente, acho que isso aqui já tá maravilhoso. Corvidian Shield, Corvidian Shield. Eu posso trocar um desses Corvidian Shield por Standard Armor. Cara, na verdade, pra essa nave aqui faz sentido. Pra que a gente faça isso. Eu acho que é isso. Don't save and exit. Builder, mesma coisa. Vamos dar um upgrade aqui. Aqui falta... A gente tem espaço? Não tem. Na verdade, ficou lotada. Ficou grande. Eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Agora, essa questão, o que nós vamos tirar, né? Uma senhora de combustível, provavelmente. Porque eu não tenho mais nada pra tirar dela. É uma pena. Ela tá com 864 milhões de coins. A gente vai tirar um pouquinho e vai pra 600. Isso é o que é isso. Deixa eu ver. Isso aqui é o suficiente. Definitivamente é. Isso aqui não dá pra gente colocar armadura, certo? Size 20. É, definitivamente não. Ok. Tá bom. Tá bom. Vamos só dar um upgrade assim. Tem as Scorts. E a Heavy Scorts. Eu vou dar um upgrade nelas normalmente. Só upgrade e já dá um save. Certo? Exatamente isso. Heavy Scorts também a gente tem que dar um upgrade nela. Exato. Ela também não tem espaço pra fazer mais nenhum tipo de mudança. Então, ele diz o que é isso. Nave de exploração. Definitivamente queremos dar um upgrade nela. Ela quase cabe em outra célula de combustível, né? Quase cabe. Por um pontinho ali não dá. Mas uma célula de combustível nela seria maravilhosa. Só que como não dá, não dá. Elis, what it is. A gente modifica aqui o Resource Scanner, Advanced Survey, etc. Tá ótimo. Fragatas. Vamos fazer o upgrade do mesmo jeito. Letters per category. Tá certo, né? Você tem espaço? Tem. Tem 10 a 1 de espaço. Mas esses 10 a 1 não me permitem fazer nada, certo? Eu não consigo tirar os retornos. É, eu realmente não consigo fazer nada aqui. É isso. Terminando as it. Will Tanker. Dá um upgrade aqui também. Você tem espaço? Não tem nada de espaço? Tá ótimo também. Ok. Pronto. Então, State Chips tá aqui. E vamos na Civilian Chips agora. Vamos na Miner aqui. Dá um upgrade nela e já salva. Miner M3 também. É a mesma coisa. Virão M4. 23 de manutenção. 23. É isso que a gente já fez, né? Nave de transporte agora. Essa aqui cabe coisas nela. Mas não tem nada exatamente que a gente queira trocar, né? Não ia trocar a sala de combustível, alguma coisa desse tipo. Mas não acho que vale a pena. Que é isso mesmo? Tira o Hyperdrive aí. Lightfighter também é a mesma coisa. Cara, o Hyperdrive novo vai dar uma enorme diferença pra gente. Cara, isso aqui tá em cima, hein? Isso aqui tá em cima. Ok. Basicamente isso, né? Eu quero os ativos. Acho que é isso, galera. Essa small space port. Deixa eu olhar uma coisa. Será que a gente trocou já? Os space ports. Vamos aqui, galera. Rapidinho. Olha só. Vamos ver aqui nas nossas colônias. E deixa eu ver em que nível que tá nosso space port. Esse aqui ele tá no MSP3. Então ele tá certo. Esse aqui ele tá no... Não tá no certo. E esse aqui... Research Station. Research Station. Pera, what the hell? Resort. Research. Velho, eu não tenho space port aqui ainda. É sério isso? Uau, eu não tenho, galera. Pô, então queremos construir um space port aqui imediatamente. Uau. Ainda bem que eu olhei isso. Ainda bem que eu olhei isso. Porque ia passar... Ia passar vendido, né? Ia passar vendido. Nova colônia fundada. Ok? Então a colônia aqui tá saindo, né? Imediatamente vamos colocar três carinhas desse aqui. Que nós vamos precisar. Vamos botar um Planetary aqui também. E eventualmente a gente vai construir um space port. Então é isso. As coisas iam acontecer. Eu decline isso aqui. Coisas não detectadas aqui. Ok? Eventualmente a gente pega. Dá dismiss. Dá dismiss. Deixa eu olhar uma parada. A gente tá pesquisando os destroyers agora, né? Isso aqui dois anos pra dar um break. É 76 mil. Daqui a pouco a gente faz isso. Mas então nós temos os base... As naves de transporte agora, né? A gente precisa delas. Então vamos lá. Vamos adicionar um novo aqui. Ah! Faltou esses carinhas também. É verdade, galera. A gente já vai fazer isso. Aqui. Small... Não, cadê? What the hell? Ué? Tô cego? Eu dei o tempo pro transporte. Ah, tá aqui embaixo. Ok. Meu Deus, tô realmente cego. Vamos lá, galera. Agora, eu quero o Base Command Center. Assalto Pod. Basic... Na real, peraí. Basic Crew. A gente vai precisar de um. Um cargo bay. Acho que duas a três células de energia. A gente vai ver isso ainda. Geralt Super Drive, com certeza, a gente precisa de um. Então a gente coloca lá no final. Medical Center é obrigatório nessa nave. Porque é uma nave de transporte de tropas. Então, obrigatoríssimo, assim. Reatores de fissão. Eu vou colocar dois aqui. Talvez a gente precise de mais. E na gente collecta, eu vou colocar dois aqui. Talvez a gente precise de mais. Tá certo? Então, eu preciso do... Justamente do esquema de transporte de carinhas. E do Assault Pod. Né? E daí, tá faltando ali, basicamente... Truss. Bota dois aí. E bota todos o resto de... De Proton Aion. Proton Engine. Ok? Tá ótimo. Isso aqui eu não preciso de nada. Corvillian Shield seria obrigatório a gente ter alguns. Vamos ver esse trem com Standard Armor. Passou um. Que pena, velho. Passou um pontinho. Um pontinho. Aí vai estar faltando Crew Capacity também. A gente vai ter que tirar um Corvillian Shield aqui, provavelmente. Tirando um Corvillian Shield, nós ainda estamos passando. Pronto. Certo? Exato. Falta um Crew. Cadê? Basic Crew. Coloca aqui. Bota um cargo aqui. Bota aqui. Pronto. Reclamando que ele não tem arma. Só que não vai dar pra colocar arma aqui não, amigão. Menor arma possível, dá? 12, 14. Epsilon Torpedo. Aion Poison. Sentinel Multi Beam PD. Epsilon Torpedo. Epsilon Torpedo. Epsilon Torpedo com... Sentinel Multi Beam. Seria maravilhoso que ele tivesse essas coisas aqui. Só que daí a gente tem que tirar alguma coisa. Deixa eu ver o que dá pra tirar aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. Eu tirei algumas coisas aqui. Tá. Basicamente um escudo e um coisinha ali. E uma arma. Tá bom? Essa nave não precisa de arma, pra ser muito sincero. Então tá tudo bem. Eu quero... Trans... Troop. Transport. Certo? Exato. Ela vai andar com a minha nave e tal. Isso tá ok. É do Core, não. É do Picket. Não. Pode ser do Core, vai. Beleza, galera. Eu já configurei ela aqui. Tá certo? Dá um Save and Exit aqui. Pronto. Agora nós temos a nossa Troop Transport. Isso é maravilhoso. Eu preciso de algumas dessas, então... Ah, lá vai uma grana. Troop Transport. Cadê? Aqui. Vou ser. Quero... Duas. Meu Deus. É uma grana. É uma grana. Isso aqui é uma nave não muito barata, tá? Mas... Cara, eu não vou invadir lugar nenhum. Não vou conseguir isso aí, não. Não quero pagar a manutenção disso agora, não. A gente tá com o nosso cash ali bem limitado. Inclusive, eu vou realmente precisar aumentar... O... A grana que a gente pega desses lugares. Ok? Nossa corrupção aqui tá em 37%. Muita coisa. Tem 56%. Não tem quase ninguém aqui. Aqui também tá em 16%. Também não tem quase nada. A gente tá construindo os bagulho X aí, né? Daqui a pouco eu quero construir um MSP aqui. Só que falta um monte de material que não tá chegando ali naquele lugar. Então, por enquanto, tá tranquilo. Isso aí, o quê? 19 mil por Basic Contra Measures. Será? Será? Né? Basic Contra Measures, a gente deve gastar o quê? 30 dias pra pesquisar isso. 30 dias pra pesquisar isso. Deve ser alguma coisa por aí, né? Isso é muito sincero. E aí, meu querido? Esse cara aqui, ele já tá neutro com a gente. Insano. Interessante. O fato dele já tá neutro com a gente. Nesse cara aqui, a gente tá melhorando a relação. Só que ele ainda, por enquanto, não nos ama, né? Tem que melhorar aí mais 30 pontos. Então, esse cara aqui vai ser bem complicado de ter qualquer coisa com ele. Mas tudo bem. A gente vai mantendo aí a relação. Opa, novo espião. Cara, novo espião, eu agradeço. Isso é interessante. Vou tirar ele do automático aqui. Deixar ele no coisa. Se não tem habilidade nenhuma, isso tá ok. Eu quero justamente vir aqui no Freelantar, whatever. Que é os caras mais fácil da gente roubar coisas. To research information. E eu gostaria, velho do céu, lá não. Porque não tem Green Empire. Velho do céu, você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. Freelantar, velho. Eu não acredito que ele vai conseguir alguma coisa com sucesso. Mas tudo bem. Tem boi ele nessa missão aí e só vai. Tem boi ele nessa missão aí e só vai... Deve ter uma galera espionando a gente pesado. Que a gente não tá sabendo. Mas deve ter. Milf. Ah, o Militar Refill. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tá com Protect, Protect. Deveria tá com outras coisas já. No Aggression, por exemplo. A gente viu no negócio, a gente deu aqui, aparece? Quanto que precisa? Não, não aparece não. Ok, whatever. A gente tá melhorando a relação com esses caras, tá ok. Vamos lá. Eu já consigo dar um break nisso aqui. Fica 63K, 351. Daqui a pouco a gente consegue e tal. A gente tá ganhando muito dinheiro. Porque agora o setor... O nosso setor privado, ele deve tá fazendo upgrade das naves, tá? Uh, galera, uh, galera. Já passou zilhões de tempo aqui, meu Deus. Tempo voa quando a gente tá jogando Distant Words, de verdade, tá? Eu vou precisar encerrar, galera. Mais pra vocês com mim. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.